Aí Vitor, esse aqui é o carro, ele é 100% eletro, vou dar uma partida nele aqui Aqui ele me mostra lá, eu tenho 160 milhas de alcance, que eu ainda tenho na bateria, que sobrou na bateria Aqui ele me mostra o desempenho do carro, como que eu tenho dirigido, a questão de desempenho e tal E é ultra, ultra veloz, ele tem um limitador, software mesmo, a limitação dele é via software Porque é muito rápido, o carro acelera de 0 a 100 em 5 segundos, então assim, é uma máquina, muito rápido, todo 100% eletro Aí para carregar ele aqui, encosto nos lugares, aí plugo aqui o carregador Leva mais ou menos uma hora para carregar, a recarga é de graça, está inclusa no preço que eu pago por mês dele E aí tem os cartões, eu chego com esse cartão aqui no local de recarga Só passo o cartão lá e leio esse código aqui e faço a recarga do carro Ou seja, eu não gasto nenhum centavo com combustível daqui para frente Aqui é o câmbio dele Ah, uma coisa que é muito doida Engatar, essa você vai ver Aqui eu tenho a câmera de ré e eu tenho uma câmera top view Ele tem uma câmera em cada lado e aí eles renderizam em 3D o carro e me dá um top view Como se tivesse um drone em cima de mim Olha, ele me avisando que tem uma pessoa atrás, viu? Avisou E aqui E outro, o que é muito doido é que você não escuta o barulho do motor, né velho? Barulho zero Tipo, não existe o motor na verdade, né? Ah, outra coisa aqui que eu acho muito massa Tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso é vídeo, tá? Isso não é o retrovisor É um vídeo que tem uma câmera lá atrás e aí ela filma e passa aqui Então é mais preciso do que um retrovisor, minha traseira E aí a frente, ó O carro vai andando, ele vai renderizando em 3D o ambiente onde eu tô andando Top, né? É isso O carro é um tesão Não é nem um carro, ele é um grande aplicativo, né? Um grande smartphone, sei lá Que também anda como carro